O encontro foi realizado na Casa da Indústria. O tema é cada vez mais recorrente. A indústria gera soluções, mas também demanda por energia. A indústria gera equipamento, a indústria gera o resíduo para tratar ou o sol para aproveitar. E, finalmente, a indústria precisa de energia. A indústria não pode funcionar sem energia, porque o conceito da energia é justamente de ampliar o alcance do trabalho humano. Então, se você tem um compromisso em crescer industrialmente, você vai fazer a demanda de energia crescer. Para a indústria é urgente e premente, porque está sempre consumindo mais energia e sempre buscando alternativas. A energia solar é uma das saídas, mas não resolve toda a necessidade. Porque você pegar a energia do sol e transformar em energia elétrica é algo inteligente. Só que ela tem características que precisam ser consideradas. Ela é uma energia intermitente. Quando você tem sol, tem energia. Quando não tem sol, não tem energia. Então, você precisa complementar o trabalho da energia solar com outras energias ou modos de armazenar energia. O poder público busca organizar e estimular, criando legislação para o setor. Existem várias leis já criadas a nível de Brasil, a nível de municípios, a nível federal, estadual e municipal, para debater políticas públicas que incentivem. Por exemplo, o IPTU verde, políticas que incentivem o uso racional de energias alternativas, renováveis. A tecnologia e o processo inovador é um meio, um meio para atingir o que a gente fala, os propósitos hoje dentro da linha do ESG. O que significa o quê? Trabalhar muito fortemente a questão do meio ambiente, a questão do meio ambiente e a questão da sustentabilidade e organizando tudo isso na questão da governança. A UTF-PR de Pato Branco é um case de sucesso no que se refere à geração de energia renovável. A universidade hoje é autossustentável, com usina fotovoltaica, estamos implementando um sistema de armazenamento de energia que vai ser integrado ao nosso campus e isso pode servir como um caso de sucesso para ser replicado na indústria. Em hipótese nenhuma, vejo como alguma barreira entre essa transferência de tecnologia ou trabalhos que possam tratar isso também aqui na região.